Fala aí pessoal, aqui é o Dico, mais um vídeo pra vocês e hoje mais uma dica muito valiosa dentro do jogo Lost Ark que é como fazer as poções de porcentagem dentro do jogo. E aí você me pergunta o que é a poção de porcentagem? São as poções que você clica nela e ela já enche sua vida de uma vez, você não precisa ficar esperando carregar e elas também você só pode usar, na verdade é as únicas poções que você usa dentro de dungeon, dentro de masmorras, dentro da torre, dentro de bosses e todo o conteúdo dentro de game. Então por isso que ela é muito importante e ela custa muito mais caro também. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa poção dentro da sua base, como que faz ela direitinho porque eu já fiquei sem essa poção e eu tive que ficar comprando até eu aprender como é que faz. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, é bem simples, tá? Então se você tá por aqui, se puder deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Certo pessoal, a poção que eu tô falando pra vocês, pra quem é mais novato aqui, são essas poções aqui ó, que te dá a benção elemental e recupera 60% dos seus pontos de vida, tá? Limitado a 7 usos em algumas zonas, que são as zonas de raid, de boss, e são as zonas que são mais endgame, tá? Aqui ó, masmorra bisal, torre, assalto de guardiões. Então esses conteúdos aqui, que são os mais tryhards, os mais difíceis, você só vai poder usar essas poções e quanto melhor for a cura dela, maior for a cura e melhor pra você levar, tá? Porque tem muita diferença de você levar uma poção de cura de 45% pra uma de 60%. E hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem de 60%, que é a que eu tô conseguindo fazer no momento. Então, antes de mais nada, você precisa ir pra base, tá? Então vamos lá, F2 aqui ó, é canção de ir pra sua fortaleza, né? Então a hora que a gente estiver lá, eu dou um cortezinho e a gente volta. Bom, pessoal, antes de explicar como é que faz, você vai ter que ter dois requisitos pra poder fazer a poção, por exemplo, de 60% de recuperação. A primeira é você colocar o seu laboratório nível 2. Então quando você entrar aqui na sua vila aqui, você clica em gestão. Como que você vai fazer pra colocar o seu laboratório nível 2? Eu vou dar uma breve explicada aqui nessas opções. Aqui é o laboratório onde você evolui as coisas da sua base. Evolui, por exemplo, o tanto de vezes que você pode mandar missão pro seu barco. Você evolui, por exemplo, a cozinha pra você fazer tipos de corridas novas. Você evolui tudo aqui. Então é muito interessante. Aqui, essas duas chavezinhas é pra você criar as coisas. Estação é pra você mandar os seus NPCs fazer missões com o barco. E aqui a mansão é uma casa e aqui o conhecimento, que eu ainda não liberei, mas você pode passivamente deixar seus personagens no nível 50, tá? Então você vai ter que vir aqui no laboratório e, por exemplo, colocar o seu laboratório no nível 2. Vocês estão vendo que tá aqui o laboratório nível 2? Vai ter uma opção pra vocês upar aqui antes, que vocês não estejam no nível 2, obviamente. Vai ter uma opção que, se eu não me engano, ou é nessa janela ou é nessa aqui, ó. Ou é nessa que tem a casinha ou nessa que tem o quadrado pra você upar seu laboratório. Upando ele nível 2, você vai conseguir já fazer as poções de 60% de recover, que é muito boa, tá? Inclusive, galera, antes de eu continuar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês quanto é que vale no mercado essa poçãozinha de 60%. Então vamos aqui, ó. A Nadir Objeto, que é pra vender, por exemplo, aqui são as que eu fiz, ó. Eu posso vender. As que você faz, você pode vender elas, tá? Então eu vou clicar com o botão direito e olha só a grana que dá pra fazer, galera. Cada uma é 24 de ouro. Agora você imagina você fazer pra vender ou você ter que comprar isso aqui. Então é uma grana muito grande que vai e vale muito a pena fazer isso. Beleza. Primeiro requisito foi lá o pôr seu laboratório pro nível 2, certo? Aí como que você vai fazer? Você vai vir aqui em Talor, que o meu tem espanhol, tá, galera? E aí ela já vai aparecer aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, a mesa de fabricação nível 2, eu posso fabricar duas coisas ao mesmo tempo. Aqui são os itens que você pode fabricar. Por exemplo, eu não peguei nada em cozinha. Vocês estão vendo que não aparece nada? Estrutura. Eu tenho algumas coisas, ó. Inclusive, quando você pega esse íconezinho com a casinha, você clica com o botão direito e você aprende a fazer, ó. Por exemplo, com madeira. Aqui ferramentas. Olha que legal, que interessante, especial. Eu tenho um item aqui, que é o mapa. Então você vai vir em Objetos de Combate. E olha que da hora. Aqui você já consegue, se eu não me engano, com o Laboratório Nibium, você já faz essa poção, que é de mais 30% de HP, tá? E aí entra outra coisa aqui. Como é que você vai pegar o recurso pra fazer, galera? Tem a nossa coleta no jogo, que é uma das profissões, tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho. Você vai vir aqui no seu personagem. Habilidades de Ofício, certo? Entrando aqui, galera. A gente tem as nossas profissões, tá? Tem de recolher, que é isso aqui, o que você vai precisar pra fazer as poções. Tem minerador aqui. Tem lenhador. Tem de caça. Tem de pesca e escavação. Mas o que a gente vai focar aqui, na verdade, eu aconselho você a focar nessa aqui, que é de... Agora eu me fugi o nome lenhador, né? Cortar madeira aí de recolher. E fica tranquilo que no nível 1, você não precisa ter nível nenhum pra poder fazer as poções. Com o nível 1 você já consegue os materiais, tá? Outra dicasinha antes de nada. Tenta pegar pelo menos nível 10 de coleta, né? E de lenhador, porque você consegue ter uma passiva aqui já muito boa no nível 10. Que é, por exemplo, pegar os cogumelos e aqui, ó, pegar outros tipos de árvores. E aqui tem outras passivas que você vai pegando com o level da coleta. Bom, feito isso, galera, quando você for coletar aquelas... Tem umas mudinhas no chão que você pode coletar desde o nível 0. Que elas te dão essa flor aqui silvestre, a flor silvestre, na verdade. E elas tem uma porcentagem pequena de te dar essa flor silvestre delicada. Então é aqui que você vai começar a fazer as suas coisas. Eu vou deixar um videozinho aí rolando na tela enquanto eu falo. Pra mostrar pra vocês como que vocês vão pegar. Até é bem simples. É a única que você vai poder pegar se você não tem nível 10 ainda. É a única coisa que você vai poder coletar. E ela, por exemplo, pode te dar essa flor aqui, na verdade. Essa aqui, essa aqui vai vir bastante. Como vocês podem ver, eu peguei nível 10. Eu tô com 308 da flor silvestre normal. Tô com 131 da pouco comum, né? Que é a delicada. E a inusual, que é a primorosa. Essa aqui é a mais chatinha de pegar. Mas conforme você vai evoluindo o seu skill de coleta, né? Vai melhorando as chances de você pegar. Então, por exemplo, aqui, ó. Nível 10 eu já tenho algumas recompensas, ó. Recompensa básica. Aquisição de material inusual. 11%. É essa porcentagem que você tem de pegar esse item aqui. Vocês estão vendo que é inusual ali do lado da flor. Então, conforme você vai upando, você vai tendo mais chances de pegar esse item aqui. Que é o mais dificilzinho. E aqui são os itens que eu já posso fazer, por exemplo. Mas aqui eu vou fazer, colocar tudo em poção de 60%. Porque eu uso, ó. Consigo fazer 12, porque ele faz 3 de cada vez. E aqui eu tenho 4, entendeu? Então, vamos lá. Você vai gastar energia da sua base, tá? Pra quem não sabe, tem energia na base. E você gasta um pouquinho de dinheiro pra fazer. Então, mas eu tô fazendo 12 por 120, né? Então, faz as contas aí, vale muito a pena. Aí você manda fabricar. E aqui tem tempo pra fazer, ó. Cada 3 é 1 hora, entendeu? É uma mecânica muito boa, tá? É uma dica aí que eu não vi ninguém falando aí. E tô tentando passar pra vocês pra tentar ajudar. Porque a gente consome isso aqui demais. Nas dungeons, que a gente morre muito e usa muita poção. Então, isso aqui vai te ajudar. E além disso, do mesmo jeito que você tem as poções, vocês têm as bombas aqui também, galera. Pra quem não sabe, tem uma mecânica no Ju que é da Stagger. Que é quando o mob, ele tá com aquela barrinha de shield, e você precisa dar um dano de Stagger naquilo ali. Às vezes você não tem uma skill que tem Stagger alto. E aí, aqui você consegue fazer os itens que dá Stagger. Por exemplo, a Bomba Sagrada. Deixa eu ver aqui, na verdade, uma que dá um Stagger alto. Ali, ó. Submissão média alta. Aquilo ali é o Stagger, só que tá em espanhol. Submissão média alta, ok? Então, você consegue fazer, se eu não me engano, é uma amarelinha. Essa aqui, ó. Essa tem a submissão alta, por exemplo. Então, é muito top isso aqui, cara. É um jogo à parte, eu diria. A casa aqui, na verdade. É muito interessante. Tem outra mecânica muito da hora, tá? Só que eu não liberei ainda, que é isso aqui que é o conhecimento. É que você precisa ter nível 52 do combate. Eu tô 51. E aí, você consegue colocar um personagem aqui, antes dos 50. E deixar ele upar sozinho para os 50. Então, é muito da hora isso aqui, tá, galera? Aqui tem a mansão também. Alguns itens que você cria, você pode colocar para te dar alguns bônus. Olha, isso aqui é muito da hora, tá? No começo, quando eu comecei a jogar e entrar aqui, eu achava isso aqui. Tipo, eu não gostava, eu não entendia, porque era muito complexo. Mas é muito legal. E o mais da hora para mim, além das poções, é a estação. Você selecionar a missão aqui, ó. Aqui mostra os barcos que você tem, ó. Eu gosto de colocar só barcos disponíveis, por exemplo. Aqui são os três barquinhos que eu tenho, né? Esse aqui, esse e esse. Esse aqui mostra a quantidade de vida. E aí, aqui nas missões, ó. Ele mostra a recompensa. E você pode colocar uma formação automática. Que ele já mostra os NPCs que você tem. Que você recolheu, no caso, né? E isso aqui você consegue fazendo missões também de recompensa de personagem, tá? Você consegue os NPCs. Consegue comprar naqueles barcos também que tem nos portos da cidade. E os seus pets também ajudam nisso, tá? A cor do pet influencia branco, por exemplo, e é de gelo, ó. E aí, missões de gelo vão ir bem em missões que tem fogo, por exemplo. Então, eu aconselho, quando você for mandar pra missão, clica aqui, ó. Bota a formação automática e vê a porcentagem. Eu gosto de colocar sempre, no mínimo, de 50% pra cima pra eu mandar pra uma missão, tá? Então, aqui, 43 já é legal. E aí, te dá a moeda de pirata, por exemplo. Alguns itens diferenciados. Bom, então, esse era o vídeo, tá, galera? Queria só passar pra vocês essa dica, tá? Bem simples. Mas, você pode coletar no nível 0 de coleta pra pegar os itens pra fazer a poção e só colocar o seu laboratório nível 2. Então, é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, cara, se puder, deixa o like, se inscreve. Tem o link do Discord na nossa descrição, os vídeos saem antes por lá. E é isso. Se faltou alguma coisa, comenta, fica à vontade, tá? Porque eu também sou novo no jogo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fui. Fui.